Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ao Redor Cultura e Arte. Meu nome é Luísa, eu integro a equipe do Ao Redor e te convido a visitar aoredor.blog.br, onde você encontra diversos artigos relacionados às artes e à cultura em geral. E o nosso tema de hoje é a história do balé, especificamente um período importante da história do balé, de importantes transformações, principalmente propostas por Jean-Georges Nover. Então fica com a gente até o final e me acompanhe. Vamos começar o nosso podcast falando do iluminismo e da necessidade de transformações na dança. O século XVIII é marcado pela difusão das ideias iluministas na Europa, decorrente de transformações do mundo que tiveram raízes na Revolução Científica, na década de 1620. As ideias iluministas difundiram-se energicamente durante o século XVIII, especialmente entre 1715, ano da morte de Luís XIV, e 1789, início da Revolução Francesa. As ideias iluministas exaltavam o conhecimento adquirido pelo uso da razão. A difusão das ideias iluministas está também atrelada à consolidação do individualismo, intimamente ligado aos ideais libertários. Essa trama de transformações do pensamento social, como não poderia deixar de ser, se refletiu na dança cênica que se produziu nesse período. Esses reflexos podem ser identificados no interior do balé clássico, especialmente na reforma proposta por Nover. Jean-Georges Nover, bailarino, coreógrafo e teórico da dança, nascido na França em 1727, estava em sintonia com a vanguarda artística e filosófica do século XVIII. Em meio às mudanças do século XVIII, a dança buscava uma maneira de ser, por si só, suficiente para a narrativa dramatúrgica dos balés de corte. Os balés de corte, com uma estrutura grandiosa, utilizavam música, poesia, dramatização e dança para contar uma história. A dança era, portanto, apenas um dos elementos da narrativa. Em consonância com essa autonomia almejada pela dança, Nover propôs várias mudanças que objetivavam facilitar essa narrativa e proporcionar uma representação mais verossímil, ainda que embelezada, da natureza. Para atingir essa verossimelhança, Nover defendeu a necessidade do conhecimento sobre o corpo que dança e da observação minuciosa da natureza. Nover afirmava que esse conhecimento deveria ser levado aos palcos, através da pantomima, do respeito às proporções naturais na montagem do cenário, no cuidado com a escolha dos figurinos e até na escolha dos bailarinos, que deveriam, segundo ele, ter o físico adequado às personagens representadas. Nover queria uma representação que afetasse e emocionasse o espectador. Por isso, se preocupou também com a expressividade dos bailarinos, que considerava fundamental para a criação das personagens e para a compreensão e afetação do público. Nover retirou as máscaras dos bailarinos e abriu mão das vestimentas pesadas e luxuosas, levando para a cena o bailarino por trás das máscaras. Questões bastante representativas da valorização do indivíduo, característica do período iluminista, como citado aqui. As revoluções que marcaram o século XVIII propiciaram a alteração de uma ordem social que podia valorizar mais as conquistas físicas e expressivas em vez da elegância. As propostas de Nover foram revolucionárias para a dança, inaugurando o que se chamou de balé de ação e dando conta de um período de transformações do pensamento social propiciado pelo iluminismo. Suas ideias reverberaram ainda por muito tempo e foram precursoras das transformações que o balé clássico sofreu durante os séculos seguintes e até mesmo, segundo alguns estudiosos da dança, prenunciadoras das ideias que inauguraram a dança moderna no século XX. Bom, espero que o assunto tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre a história do balé. Meu nome é Luísa e além de integrar a equipe do Alredor, eu sou bailarina, coreógrafa e graduada em História e tenho pesquisas na área de História da Dança e Dança e Educação. E se esse assunto te interessa, pode ser que você se interesse em conhecer o programa do curso Métodos de Balé numa perspectiva histórica elaborada por mim. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse. No mais, eu agradeço por você ter ficado com a gente até o final e mais uma vez te convido a visitar alredor.blog.br e a gente se encontra nos próximos podcasts.